Queria passar uma dica pra vocês hoje Sobre troca de marcha Que tem muita gente aí se atrapalhando Hoje eu vou estar passando uma forma mais simples Pra você estar resolvendo esse problema Se você tem dificuldade pra engatar a marcha Então esse vídeo vai te ajudar Tem gente que quando vai passar a marcha Deixa eu aproveitar aquele sinal lá embaixo Que ele tá vermelho Deixa eu dar uma acelerada aqui Tem dificuldade porque se atrapalha na sincronia No tempo certo Eu já fiz um vídeo gravando Eu já gravei um vídeo falando sobre o tempo certo E que você quer iniciar até que não sabe Não tem prática Você tem que dar um pequeno intervalo Na hora de trocar a marcha Vou mostrar o exemplo aqui a vocês Pronto Coloquei a primeira aqui Num pequeno intervalo Não precisa fazer rápido O que tá fazendo muitas pessoas se atrapalhar É porque quer passar rápido Chegou a hora de passar a marcha Para de acelerar e piso De novo Deixa eu botar a segunda aqui pra vocês verem Deixa eu passar esse quebra-mola Passei o quebra-mola A rotação do motor tá subindo um pouco Para de acelerar um pouquinho Espera um tempo Eu espero um tempo Porque quando você tá aprendendo Você pode ir Uma coisa que acontece Pisar aqui e fazer um acionamento de embreagem Porque ela tem um acionamento aqui da embreagem Quando você dá um leve toque E ela acaba dando um pulo Não sei se já aconteceu com vocês aí De vocês errar a marcha E ela dá um pulo É bom você esperar Contar uns segundos aqui Pra passar a marcha Deixa eu botar a terceira aqui Vou passar a quarta Paro Engato E volto A acelerar de novo Dessa forma fica mais fácil Pra você passar As marchas aí Sem dar tranco Sem dar pulo Porque o que acontece Quando você vai Fazer um intervalo Um intervalo muito curto Da aceleração aqui Você acaba aqui Não dando tempo E acaba meio que Acionando a marcha Com o acelerador ainda Aberto Por isso que tem que respeitar O intervalo aqui Para de acelerar Pisei Voltei Quando você pisar Você espera um tempinho também Pra poder voltar a acelerar Porque Ela vai dar tranco Vamos fazer aqui Parei Piso Volto É esse o intervalo legal Pra você estar fazendo A troca de marcha Sem Sem dar aqueles Trancos pra cima Pra frente Quer dizer É assim que faz Pra reduzir Mesma coisa Você Vai aqui Vou passar nesse radar Aqui nessa Fiscalização eletrônica De 40 Simplesmente para de acelerar Espera a moto Perder força Vou voltando aqui Lembrando que Dessa forma aqui Eu já tinha especificado Outras vezes Que ela dá um tranco Ela dá um certo tranco Quanto maior a velocidade Você for reduzir Nas marchas Mas ela vai dar tranco Vamos aproveitar Esse sinal aqui Fazer dessa forma Que muitos falam Que fazem Ok? Reduzir Tô quase parando Quase parando Ela não dá tranco não Tá vendo? Se fizer dessa forma Aqui Ela não dá tranco não Beleza? Pode ver que ela Sobe o giro Reduz a velocidade Um pouco Quando você desacelera Ela perde um pouco De força Ela vai embalada Só com a roda mesmo É Aí nesse intervalo É que você pisa Pra reduzir Pra passar a marcha Certo? Vamos tá dando aquela finalizada No vídeo aqui Pra o vídeo não ficar grande Espero que vocês tenham gostado Da dica Tem um playlist aí No canal De redução de marcha E de troca de marcha Que podem tá ajudando vocês Certo? E chegou agora Se inscreve aí Pra tá ajudando o canal É muito importante A sua inscrição Vou aproveitar Que esse sinal parou E vamos finalizar O vídeo aqui Valeu Um forte abraço A todos aí E tamo junto Tchau